Eu comprei praticamente todos os chocolates disponíveis no mercado, mano, tem desde o pior até o mais caro, sério, tem uns muito caros aqui. Sempre tentando pegar do sabor natural, eu não vou pegar chocolate escuro, chocolate com castanha ou mentolado, sei lá, não, eu quero o sabor básico. Qual é o melhor chocolate verdadeiramente? Eu vou dar nota pra todos eles e montar aqui uma lista ranqueada de qual eu achei melhor, qual eu achei pior, tem alguns que eu não lembro o gosto. Não é sempre que você come, né, de algumas marcas aí perdidas. E tem dois que eu vou deixar pro final, o primeiro de todos é o Cacau Show. Mano, isso aqui custou quase 20 reais, foi 19 se eu não me engano, lá creme, espero que seja muito bom. E na outra ponta da balança a gente tem o chocolate Talisman, esse acento tá errado, né, Talisman, que custou tipo, menos que 3 reais, não tem como ser bom, né. Mas vamos começar com ele, garoto, quem não gosta de comer garoto, não é verdade? Já vou abrir aqui e eu não sei como é que eu vou guardar tanto chocolate, provavelmente na geladeira. Tá, eu sei que estraga, tudo bem, mas se eu deixar fora vai aparecer um monte de formiga, né. Vou pegar um quadradinho dele aqui, ele é daqueles que é quadradinho ou é quadradão? Quadradinho, graças a Deus, mano. Pequeno quadrado, ah, detalhe, tá, pra demonstrar que isso é um experimento científico mesmo, eu acabei de almoçar agora. Então eu não tô com fome, não vai ser tipo assim, nossa, que delícia, porque a fome foi o tempero. Não, por mim eu não precisava comer mais nada, mas eu vou comer esse bando de chocolate. Garoto, é 3, 2, 1. Mano, me impressionou, eu tinha muito preconceito, mas é agradável. Sinceramente, eu acho que eu daria um bom aqui. Não sei se foi porque foi o primeiro que eu comi, mas cara, eu vou confessar que eu sou um grande preconceito, era, né, um grande preconceituoso com garoto. Não comprava porque eu achava uma marca mais michuruca, mas, pô, bom, ele é bem doção mesmo. Não é um grande cacau, assim, gosto de chocolate mesmo, mas é um doce gostoso. Peguei até uma água com gás aqui pra tirar o gosto quente, né, bom demais. Serve pra limpar o palato pro próximo. Aqui no caso vai ser o Hershey's. Hershey's eu preciso admitir que eu já sou um cliente assíduo, eu já compro o Hershey's constantemente, mas eu vou experimentar de qualquer forma, né, o bom do Hershey's é que o quadradinho dele é minúsculo. Vamos ver. Hum, o Hershey's, ele é um chocolate ruim em questão de qualidade, bem hidrogenado. Eles não tentam esconder isso, mas por causa disso é bom. Realmente ele é, eu não sei, a textura dele parece melhor que o dos outros, ele é mais cremoso. Eu não vou falar que é 10 de 10, mas eu vou falar que Hershey's é bom, mano. Comeria aqui, continuaria comendo. Pô, chocolate é bom demais. Eu duvido que algum vai cair no horrível, só se for o talismã. Bastante expectativa pra esse. Vamos agora de Nestlé. Também sou preconceituoso com chocolate Nestlé. A verdade é que eu tenho um pouco de trauma dele da minha vida, que às vezes eu ganhava na Páscoa essa barra Nestlé e tipo, mano, de todas as barras eu achava pior. Vamos ver se eu ainda acho até hoje. Faz muito tempo que eu não como. Vamos lá. A cor dela é mais clara que o resto, né? Estranhamente. Hum. Ah. É realmente. Ah, cara. Na moral. Ah. Tem gosto de Nescau cereal. Eu sei. Nescau é da Nestlé. Muito provavelmente eles usam o mesmo achocolatado no chocolate deles. Porque isso aqui não é chocolate de verdade, né? É um achocolatado aí misturado com uma massa maluca. E dá pra sentir... Ah, mano. Não é ruim. Mais ou menos. Eu preferia qualquer outro do que o Nestlé até agora. Esse aqui também, 100% preconceito. Chocolate Arcor. Eu nunca comi nada da Arcor. Só Tortuguita. A única coisa que eles têm, né? Na verdade. Mas pra mim, esse é o chocolate mais fuleiro que tinha. Até eu descobri o Talismã, né? Eu achava que o Arcor era o mais barato. Vamos ver se realmente é tão zoado assim o gosto. Ele é duro pra caceta, mano. Já começa por aí. Tirar um quadrado também não é muito grande. É uma cor meio maluca. Ele veio com algumas imperfeições aí. Não que importe isso. E vamos mandar pra dentro. Nossa. A textura dele é uma bosta. Mas ainda não bateu o gosto. Nossa. Tá. O gosto é horrível também. Tem nada a ver com a Tortuguita. Claramente a Tortuguita é o produto premium deles. Não é o mesmo chocolate que eles usam. Ele tem um quê de especiarias, um quê de canela, talvez. Nossa. Não precisava não, velho. Na moral, pior que nesse livro. Eu tenho que colocar no comestível. É comestível. Acabei de comer, né? Não passei mal. Até agora. Mas não, velho. Você é zoado da Arcor. Meu preconceito tava certo. Pra fechar os chocolates normais, vamos dizer assim, ao leite puro. E esse nem é tão puro assim. Talento. Uma coisa que você provavelmente não tem, né? De graça, né, velho? Porra. Foi mal. Desculpa. Não queria te zoar. Chocolate Talento. Ele tem essa propaganda de ser, ó, o chocolate superior, o chocolate feito para os amantes do verdadeiro cacau. Será que é tudo isso? Não existe talento ao leite. Eu procurei. Deixa eu só checar no Google aqui. É, realmente, o talento ao leite, quando você escreve, é o talento avelãs, que é esse que eu comprei. A avelã, ela não dá muito gosto no chocolate. É só não comer ela. Também tem esse ponto, né? Ele vem bem embaladinho. Ele é bem mais caro que o resto, tá? Enquanto, tipo, um arco era 4,50, 5 reais a barra, uma porrinha dessa aqui de talento é, sei lá, uns 7 reais. Só que não é tão menos chocolate assim. Vem 85 gramas. Ele é mais gordinho, tem esse ponto. Vamos ver se talento é tudo isso. Cor bonita. Decoração extremamente bonita e chique. Vai pra dentro. Olha, eu falei que o avelã não tinha gosto, mas tem. Ele é bem nuteludo por causa do avelã. A textura dele é superior a qualquer um outro. Definitivamente, tá? Cara, na moral, porra, eu sei que a propaganda é isso, de ah, o negócio é chique e tal, mas realmente é, porra, bom demais. E eu vou ter que colocar o talento no 10 de 10. Cara, eu acho que eu nunca tinha comprado o talento de avelã, porque eu achei que ia ser meio cringe, meio básico demais, mas não, velho. Ele tem uma nutelada aí gostosa. Talvez é porque o último que eu comi foi o Arcor, né? Então, ajudou a descer essa barra pra depois subir. Mas, eu tenho que admitir, o talento é 10 de 10. Agora a gente entra na era dos chocolates que são famosos, esses carinhas aqui, mas não são exatamente chocolate ao leite, 100%. Inclusive, chocolate branco, eu já vi muita gente dizendo que nem chocolate não é, é uma massa bizarra de manteiga de cacau com gordura e a gente come achando que é chocolate, né? Vamos experimentar, esse aqui é o Laca. Tem o Laca e tem o Galac. Na minha cabeça, o Galac é o original, Laca é fake. Vamos experimentar. Vou começar com o Laca. Barrinha bonita, cheirinho de chocolate branco, barrinha quadradinho grande até. Hum, não tem gosto de nada. Acho que o talento tinha tanto gosto que esse aqui meio que não tem nada. Cara, pra gente só comendo, sei lá, mano, o negócio tem uma gota de manteiga. A textura dele é boa, mas, sério, não tem gosto de nada aí, estranho demais. Tipo, não agrediu o meu paladar, mas também não gostei. Se for pra comer nada, é melhor não comer um nada que não vai te engordar, né? Come vento, come gelo, sei lá. Vamos ver se o Galac quebra isso. O Galac, ele é mais fininho. Só a embalagem dele já dá pra perceber que é um tanto mais premium, vamos dizer assim, eu não lembro o preço, na moral. Nossa, mas a textura dele é uma bosta, ele tá se quebrando inteiro. Vou colocar aqui pra comer. Hum, mano, é bom. Ele tem gosto de leite ninho. Tipo, 100%, é um chocolate de leite ninho. Cara, desculpa falar com boca cheia aqui. Hum, bom demais, velho. Tipo, por isso que a textura dele é uma bosta, porque claramente os caras pegaram o leite ninho, colocaram um pouco de água, deixaram no forno pra solidificar e venderam isso como uma barra. É uma barra de leite ninho. Vou colocar no bom, não chega a ser 10 de 10, tá? Claro, se você for viciado em leite ninho, se você for um neném de 3 meses, daí sim, você vai gostar. Mas se for um adulto, leite ninho não é tudo isso. Próximos competidores, Diamante Negro e Crunchy. Mais dois que se odeiam, dois de marcas diferentes, Lacta contra Nestlé. Quem vai levar a melhor? Começando com a Lacta Diamante Negro, eu acho que o Diamante Negro é o original. O Crunchy veio copiar. Então, a gente tem uma inversão dos papéis aí. Começa com um ponto muito positivo no Diamante Negro, que pra abrir ele, ele tem uma abinha aqui, o que eu não vi em nenhum outro chocolate até agora. E facilita muito. Textura do Crunchy, uma bosta extremamente quebradiço aqui. Nossa senhora, o que é isso? Do Diamante Negro, foi mal, falei errado. Tá aí, esse é o tal do Diamante Negro, ele tem um formato que... Ele tem uma montanha, né? Um tanto geográfico esse chocolate. E vamos botar pra dentro. Hum. Tem uns pequenos estralares dentro. Nossa, é muito pior do que eu pensava. Nossa, que bosta de chocolate, o que é isso, mano? Na moral, veio podre? Não é possível. Deixa eu ver a validade desse negócio. Validade, 23 do 6 de 24. Tá valendo ainda bastante. Houve até um gosto de café. Eu comprei errado. Não, comprei o original, o Diamante Negro, é isso. Nossa, velho, como é que bosta? Na moral, os caras na fábrica, eles erraram. Eles deixaram queimar qualquer coisa assim. Vai ser o primeiro que eu vou botar no horrível. O que é isso, mano? Eu acho que veio errado. Eu não tô ligado no Diamante Negro ser tão ruim assim. Eu já comprei outras vezes recentemente e não tive essa experiência horrível. Pode ser esse lote, mas infelizmente, como hoje foi assim, vou ter que colocar aqui. Vamos ver se o Crunchy decepciona também. Detalhe, o Diamante Negro, eu tava tão atordoado pelo gosto horrível dele que eu nem senti as bolinhas que tem dentro. Mas o problema é que elas grudam no dente, é tipo um açúcar puro, né? O Crunchy não, as bolinhas são mais suaves. São tipo floco de arroz. Vamos ver o gosto do Crunchy. Textura muito boa. Da hora o gosto. Virei paga-pau dos fakes da Nestlé, né? Nossa, bom demais. Comeria o Crunchy inteiro, velho. Tranquilo. Crunchy eu vou colocar aqui no bom. Não chega a ser 10 de 10, não tô impressionado. Mas cara, depois dessa merda, desse Diamante Negro que eu comi, o Crunchy veio pra salvar. Bonito meu paladar. Faltou um amiguinho aqui, pequenininho, que eu peguei no dia que eu fui comprar o chocolate, se eu não achei a barra grande do alpino, mas tem, tá? E eu tinha comprado há umas duas semanas atrás pra comer aqui em casa, e eu achei horrível aquela que tem tipo um alpino derretido em cada quadradinho. Tá ligado qual que é? Nossa, eu achei muito bosta, velho. Por isso que eu comprei essa pequena, não queria ter que gastar espaço na minha prateleira com um chocolate horrível desse. Vamos ver esse alpininho aqui, se é bom. O pior é que eu gosto do alpino, versão bombom. Mas essa versão chocolate, mano, os caras não capricharam muito, né? Nessa versão pequena, ele não vem com o alpino no meio, vem com o símbolo Nestlé, que me faz pensar que seja um chocolate diferente. Nossa, tô muito branco, velho. Que isso? E vamos, Nelson. Olha, ajusta essa câmera, velho. Realmente, o alpino é uma bosta. Ele tenta ser um grau superior, mas ele tem uma mistura de gosto de chocolate hidrogenado, com especiarias, com cravo, com canela, que deixa... Nossa, não vou falar que é incomível, mas... Porra, é zoado. Alpino, vai pro comestível, na moral, velho. Um dos piores que eu comi até agora. Pronto, tô menos branco agora. Por último, antes de nem chegar nos chefões finais, Soufflé. Um chocolate que a graça dele é a textura, não o gosto. Mas se ele tiver um gosto bom, ele ajuda muito. Teoricamente, o Soufflé derrete na boca. E o Soufflé, ele tem curiosidade interessante, que há uns 10 anos atrás, lá pros longínquos anos de 2010, é 15 anos, né? Muita gente vendia Soufflé no semáforo por, tipo, menos de um real, ou um real, três barras. Era um negócio absurdo, assim. E até hoje eu não sei como é que eles conseguiam esse feito. Tá aqui o Soufflé, ele é gordinho, ele é bonito. Teoricamente, ele é pra ser feito de ovo, né? Pra dar essa aeridade nele. Vamos botar pra dentro. Hum, gosto. Médio, textura bem interessante. Sinceramente, eu acho que foi a melhor textura até agora. O gosto eu não achei muito forte, não, muito doce. Eu acho que como os outros já estavam... Mesmo bebendo a água aqui, o gosto dos outros já estavam na minha boca, então, deu uma confundida. Talvez se eu comesse o Soufflé como primeiro, eu teria gostado mais. Mas, bom. Comeria novamente o Soufflé. Só que chegou a hora da verdade. Quero começar com o ruim ou com o bom? A gente não sabe, na verdade, se é o bom ou o ruim. Vamos testar aqui. Vou começar com o ruim, porque acho que o Cacau Show tem mais chance de ser bom, né? Chocolate Talismã. Uma barra é três reais. Meu Deus do céu. O que que vem por aí? Nossa. O cheiro é horrível, mano. Eu já tô indo 100% com preconceito, tá? Nossa, eu consegui quebrar tudo aqui. Se for horrível, eu não sei o que eu vou fazer com isso depois. 3, 2, 1 não. Chocolate Talismã. 3, 2, 1. Vamos botar pra dentro, foi. Cara, não. Sério, é incomível essa porra. Eu não quero engolir. Hum, calma. Eu senti um gosto de infância aqui no meio. Ele começou horrível, mas ele logo passou pro gosto daquele guarda-chuvinha de chocolate. Totalmente hidrogenado. Isso não é chocolate de verdade. Mas ele terminou com um gosto de infância. Não é bom. Me entenda. Mas é um gosto de infância. Mas, cara, se você não teve essa infância comendo moeda de chocolate e guarda-chuva de chocolate, pode crer que é horrível. Nossa, velho, mas que bosta. Na moral. Eu já esperava que fosse assim. E agora, pra finalizar com chave de ouro, chocolate de 20 reais. Lacreme. Nem dá pra ler, né, mano? Lacreme Cacau Show. Eu tive que ir na loja da Cacau Show pra comprar isso. Foi o único que eu tive que ir num outro lugar, porque simplesmente não vendia no supermercado. Ó, vem numa embalagem diferenciada, com papel alumínio aqui. O cara podia me pagar, hein, pra fazer propaganda. Eu já comi. Tá, lacreme. Algumas vezes na vida. E vou dizer que sou um grande fã. Eu já sei mais ou menos o que esperar. Eu sei que é bom. Mas eu quero experimentar de novo. Ah, deixa eu beber água pra tirar o gosto do talismão horrível da minha boca. Hum, pronto. Cacau Show. Textura zoada pra quebrar. Ah, é que eu quebrei a barra no meio, né? Quadradinho é muito grande, velho. São dois quadradões que vêm. E... Tchim, tchim. Vamos ver. Ele tá começando a tirar o gosto do talismão da minha boca. Que ainda tava muito forte. Mano, vou ter que comer outra dose aqui. Pra compensar. Cara, textura 100% melhor que todos. Melhor que o soufflé. Ele derrete. Ele empapuça na boca. Mano, bom demais. O gosto não é tão forte assim. Mas é um gosto... Como é que eu vou explicar? Ele é bem mais suave que os outros. Menos doce, vamos dizer. Ele é um gosto de chocolate de verdade. Cara, não tem como... Tipo, eu fiz só com chocolates brasileiros. Mas quem já comeu um Lindt, quem já comeu um Milka, tá ligado o que é gosto de chocolate de verdade? Desculpa, Brasil. Eu sei. Mas vende Lindt, vende Milka em qualquer lugar do... Qualquer lugar não. Em muitos supermercados do Brasil. Se um dia você tiver curiosidade, agasta 10, 15 conto e compra um Milka pra ver. Mano, eu tô te falando, né? A qualidade é bizarramente melhor do que qualquer chocolate brasileiro. E esse aqui chega perto. Claro, é mais caro do que o próprio Milka. É mais caro do que uma barrinha de Lindt. Então não vale a pena. Mas chega muito perto. E eu vou colocar isso no 10 de 10. Não tem como não ser 10 de 10 por esse preço. Eu ficaria triste comigo mesmo de ter pagado 20 conto no chocolate e não botar ele no 10 de 10. Mas enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Alguma opinião minha foi errada? De acordo com você, claro. Porque de acordo comigo, todas foram certíssimas. Deixa aí nos comentários se você gosta de talismã. Pô, na moral, velho. Você tolera talismã? Essa é a pergunta. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Até mais. Tchau.